Vamos eliminar seus inimigos Isso vai ser divertido Se eu me considero melhor do que o Jinkedo Olha, eu espero que não Só um de nós recebe pra jogar bem Eu recebo pra fazer piadinha pra vocês A build que é o maior winrate da Orianna Nossa, a Orianna é um lixo, hein? Achei que ela tinha muito mais winrate, que pobreza Mas aparentemente a maior winrate da Orianna é isso aqui Olha que peculiar Mas faz sentido, né? Eu gosto de copiar umas runas meio esquisitas Faz bastante sentido essa runa aqui, né? Pra maguinho Vamos pegar Vou jogar com a skin que eu usava quando eu jogava competitivo de Orianna Sempre gostei dessa Vontade de pegar um cleanse aqui, né? Se o Zillian não é viável no mid Na minha opinião e no meu entender Zillian não é viável Porque o early game dele é extremamente ruim Zillian se consegue passar do early game É um campeão muito, 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 muito forte Mas se não passa Ou se passa muito atrás É tenso Caramba O minion acabou comigo Por que que eu recuei? Eu me assustei que ela me jogou um shield Ela não pode estar sozinha, né? Nossa, que mentira Devia ter flechado em vez de tentar desviar Uau Eita porra Não é bad, eu emocionei Nossa, mas eu achei que foi uma emocionada boa Botei fé que ia dar bom pra ele Pachorina boa contra Yasuo? Não É bem ruim, na verdade É bem, bem, bem ruim Assim, dá pra jogar se tiver ajuda Mas 1v1 é chato Parar um cacete O campeão mais forte atualmente Eu acho que é Ione É, tá estranho Muito estranho É, não ter feito bota de meia aqui foi um pouco criminoso, né? Bom Obrigado aí Obrigado por lembrar que eu existo Devia ter jogado melhor Meu flash foi muito ruim Devia ter só descido, né? Uau Permissão pra discordar do Q da Lux ali? Eu tinha que ter lutado antes Eu achei que o I tava guardando o Q pra minha última Mas ele já tinha gastado o Q, eu acho Beleza Isso Ah, mas teria maravilhoso quando tá na frente, né? É um boneco A Sona, a Sona, a Sona, a Senna deixou um presente misterioso Vai todo mundo morrer, né? Não preciso ter pá Muito bom que não precisa ter pá Não tá, né? Tem que rolar uma briga ali, alguma coisa Não rolou Ai Ai Cara, eu não sei como salvaram minha vida Mas salvaram minha vida Agradeço Obrigado Gratidão Existe um mundo que a Lux rouba Nossa Senna, te amo Pode morrer, por gentileza? Nessa casa, amamos a cena Engraçado, né? Pegou o slow do W, mas não pegou o dano Aí, faz bullying com ele Faz bullying com ele que ele merece Tá, por que eu tenho 20 de aceleração de habilidade? Porque eu tenho blue Não parece bom ficar com 10 de aceleração de habilidade, né? Acho que a gente tem que pegar a transcendência, não é? Tá, por que eu tenho 10 de aceleração de habilidade? Nossa, boss F E aí, faz Tá, por que eu tenho 10 de aceleração? E aí, faz Tá, por que eu tenho 10? E aí, faz A gente tem 10 de aceleração de habilidade? E aí, faz A gente tem 10 de aceleração de habilidade? É A gente tem 12% A gente tem 12% Ah, Rob E aí, faz Tchau. Tchau. Arriscado. Ah, mano. Boneco. Tchau. Tchau.